Música Super Mario Odyssey Fala galera do canal, beleza? Eu vim aqui voltando com o detonado de Super Mario Odyssey Esse é o oitavo episódio Espero que vocês tenham gostado do sétimo ano Onde a gente enfrentou o Copa lá pela primeira vez E ele jogou a gente naquele reino perdido lá Agora chegamos aqui no reino metropolitano Nova York Olha lá o barco dele lá, o navio lá Então vamos aí continuar Lembrando que quem não é inscrito já corra, se inscreva e ative o sininho Para receber os próximos vídeos desse tutorial maravilhoso Compartilha para ajudar o canal E caso você gostar no final Deixe o seu like, aquele comentário bacana Que só vocês sabem fazer Olá Sinto muito, espero que tenha tempo para praticar Bowser Está em Nova York Em Pleno Caos Desde que ele chegou Com o seu navio É o tipo de descaso De anunciar seu casamento Em todas as paredes De toda a cidade Ele não tem classe Roupa de explorador É o que é isso É isso aqui É isso que eu fui pra dele Nossa, velho É isso que eu fui pra dentro É isso que eu fui pra dentro O que é isso? O que é isso? Nós estamos sentindo aí Deixa eu ver o cartário Eu espero todos esses cartários os cartazes aqui a aula de roupas bons cartaz cadê essa? as coisas algo mais algo mais E o que é isso bem? Eu queria que as vezes tem isso. Oh! Ah, acho que é só, né? Ah, acho que é só, né? Bem-vindo! Nós temos novos produtos incríveis. Bom, é claro que eu vou comprar essas... Comprar essa estrela. Mais uma, né? Tem compras em Nova York. Deixa eu ver, chapéuzinho, 50. Quanto que eu tenho? Vamos comprar. Comprar o terno. Vamos colocar essa outra. Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra comprar. Só sanguinha, mas eu não vou comprar, não. Coração de energia. Deixa eu ver aqui do outro lado. Do outro lado da hora, gente. Ficou da hora com essa roupa, hein, Mario. Vamos ver aqui com a moeda do cenário. Oh, terno. Vamos, roupa diferente. Ó, tem... Capacete construtor. Golf, estampa do reino. Só tenho cinco, só a moedinha. Dá pra comprar só o capacete. Mas eu não vou usar agora, não. Vou comprar agora. Vou pegar mais. Depois, quando eu pegar mais... Eu faço vídeo especial. Só sorriso. Ó, quem tá aqui, ó. Não tem nada aqui em cima, não, né? Zona de obras. Beleza. Eu morrei. Sabia, sabia? Sabia, velho. Que som ali. Nossa, quase meia. Tá como o Mario mesmo? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Oh! Parece que podemos subir as escadas. Ah, tá, mas para que eu peguei isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e essas moedas local aqui ó e agora dá uma colar lá E aí E aí Sei não hein Fiu mais cara E aí E aí Se eu fosse lá, eu morri agora. Eu posso tirar. Esqueci esses cartazes. Beleza. Boa, Mario. Maravilha. Olha. Parece que não tem nada pra vocês. Rapaz, ganhamos mais três. Yeah. Chegamos. Teremos que subir mais ainda. Vou ver o tempo por trás. Nada. Nada. Um companheiro meu subiu e não voltou. Vamos lá. Vou pegar o ball já. O que tem nada aqui. Toda na cabeça descada. Toda na cabeça descada. Já pode descer, até descer. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Vamos começar com a mana aqui. Parece que está absorvendo a energia para transmitir ao outro lado. Parece aqueles bichinhos do Matrix. O que é que se dá, mano? Boiou, hein? Caramba, meu. Caiu em pé, velho. Mentira. Tchau. 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 Não pode ficar parado. 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 Não pode ficar parado.